Fala pessoal, fala galera, fala todos aí Eu gostaria de falar sobre a caixa da LG, da XBOOM, né? A R7 E gostaria de fazer um pouco do review que Muitas pessoas falam sobre essa caixa e diz que ela é baixa, ela é ruim E realmente eu acho que está tendo erro ainda nas configurações do aparelho É uma caixa muito boa E vejo comentários que ela é baixa, ela realmente não é baixa E ela tem o... Ela não tem o sub-UF Ela tem o UF O que quer dizer com isso? O UF, ele é muito bom para longa distância Ele serve para residência, um sítio, uma praia E da maneira que a pessoa queira usar a caixa E eu estou muito contente E vou mostrar um pouco da configuração Eu acho que não tem vídeo sobre essa caixa Já olhei muitos vídeos Mas a maioria não fala sobre as configurações Para dar o desempenho à altura da caixa E vou mostrar agora a vocês Em primeira linha Que eu acho que eu acho que não tem esse vídeo Eu acho que vai ter esse vídeo aqui, vai ser meu Porque eu não sou YouTube Estou aqui para mostrar a qualidade e a experiência que eu tive com o aparelho Como eu repeti Como eu repeti, essa caixa é uma LG RN7 Muitos comentaram que ela é baixa, isso não Vai dar configurações Do usuário Do estilo De música E o batidão que a galera Gosta Eu vou mostrar agora um pouco Da Configurações Dela que eu estou usando Realmente eu estou usando Estou muito satisfeito com a caixa Testei a caixa Botei nessas configurações A pancada O batidão dela é ótimo E primeiro passo Primeiro passo Eu venho aqui no Equalizador, né? Olha Está na função BASE Pop Clássico Rock Gaze Futebol Né? Mas o que eu estou usando É essa função aqui, ó Certo? Aqui na primeira etapa Nesse botão aqui, né? Para equalizar o O nosso sonoro, né? Da caixa Aí eu venho aqui Especial BASE Está em merengue Mas antes Antes estava em salsa É o que acontece Isso aqui Varia O estilo de cada música Mas Para realmente Para quem gosta de um batidão Um forró É Um axé Etcetera O O que eu estou usando Mesmo que Que está Que eu estou ficando satisfeito É um merengue Passei aqui já Mostrar aqui um merengue Para vocês verem Pronto Coloquei o merengue, certo? Agora eu venho aqui, ó Usem Equalização, né? Que eu vou apertar de novo Vocês podem ver Que quando você aperta duas vezes Quando você aperta a primeira vez Está até assim, ó Primeira E a segunda Aí esse botão aqui, ó Serve para você, ó Deixa eu apertar aqui de novo, ó Que é o base Que é o lá de baixo, ó Tem o volume máximo Aí você diminui A pancada Lá do fone, né? E tem o midi Que é a Que é essas duas Que esses dois Esses dois fones Esses dois fones Que está aqui E Eu vou colocar ele No máximo O extreme No máximo E o base No máximo O que acontece Que quando você coloca Essas configurações Na caixa Da LG A R7 A R Desculpa aí A RN7 Vai ficar um som bom E realmente Se você fizer Esse mesmo estilo aí Dessa caixa Da Na LG Vocês vão Se impressionar Com a altura E a qualidade Do som Com essas configurações Beleza? Eu não vou colocar O áudio Uma música, né? Porque Se eu fizer Esse vídeo Agora E colocar Uma música Aí o YouTube Pode É Mas eu acho Que Mais ou menos Uns Uns cinco segundos Eu acho Da música Mas não vou botar não Porque O YouTube Pode Cancelar esse vídeo Eu faço esse vídeo Com tanto carinho Para a galera Que fala mal da caixa Mas para mim Está bom Então valeu aí Um vídeo já De quase seis minutos Tchau 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 Tchau